Um homem acusado de roubo morreu hoje em frente ao shopping da cidade, no centro de Terezina, após uma tentativa de assalto. O repórter Cristian Souza tem mais informações. Segundo populares, o homem foi esfaqueado após tentar assaltar um idoso que esperava um ônibus nesse ponto, em frente à Praça da Bandeira. Mas a tentativa de assalto não foi bem sucedida. O senhor estava com uma arma e desferiu vários golpes. Foi aí que o assaltante saiu correndo em direção ao shopping da cidade. Esses indivíduos agem coletivamente, número de 3, 4, 5. É a média desses indivíduos agem aqui que a gente tenta coibir, coíbe inclusive, diariamente. E a gente já sabe que os modos operantes agem coletivamente. Em outro vídeo gravado por populares, o homem aparece sendo atendido pelo SAMU. Ele foi levado com vida para o Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu, morrendo a caminha do HUT. O idoso, responsável pelas facadas, não foi localizado pelos policiais. Até o momento, nem a polícia nem o hospital conseguiram a identificação da pessoa que morreu. Legenda por Sônia Ruberti